Hum, já ouviu aquele ditado? Nem tudo é o que aparenta ser. Muita gente é simpática no palco, na TV, no cinema, bom, e por aí vai. Mas e na vida real? Frente a frente com um fã. Pois é, a gente pesquisou, os inscritos aqui do canal participaram do Instagram e eu trouxe 12 famosos que são considerados chatos. Mas curte, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve no canal Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? A pesquisa foi grande, a turma participou aqui no Instagram do Bloco Social e eu trouxe pra vocês 12 famosos que são considerados por fã ou dos bastidores uma pessoa chata. Vamos começar pelo Bruno, que faz dupla com o Marrone. Quem acompanhou as lives durante a pandemia viu um Bruno que muita gente não conhecia. Ele, digamos que, brigou muito com seu parceiro e pra muita gente chegou até a humilhá-lo. Muita gente achou que a dupla iria sim chegar ao fim, tem gente acreditando que isso ainda vai acontecer. O cara foi quase um porre. Carolina Dickmann é uma das atrizes mais talentosas e bonitas do Brasil e isso é inegável. Mas já há muito tempo que ela enfrenta a fama de ser considerada uma das atrizes mais chatas do Brasil. Será? Não será? A turma do Pânico na TV, nos anos 1990, 2000, atacou-a nas redes sociais procurando pra dar entrevista e muita gente conferiu que ela não é muito chegada. Tem muita gente que diz que ela só faz amizade com famosos e ricos. Será? Não será? Cristiane Torlone é, sem dúvida, uma das maiores atrizes brasileiras. Está no ar desde os anos 1970, 80, sempre com grandes papéis. Mas dizem que nos bastidores ela não é tão simpática assim. Tem gente que diz que ela não gosta de interagir com atores, principalmente os mais novos. Mas na TV não parece. Tem muita gente que diz que ela é super simpática. Mas você, o que acha? Hoje é dia de rock bebê? Hoje é dia de ser chata bebê? Sim ou não? Tem mais. Cláudia Leite sempre teve que conviver com essas insinuações de que ela imita Ivete Sangalo. Tem muita gente que diz que ela é uma cantora forçada, principalmente lá no The Voice Brasil, The Voice Kids e por aí vai. Ela já enfrentou algumas fofocas de que não queria receber fãs em camarins e também em aeroportos pelo Brasil, se dizendo a grande estrela da música brasileira. Você concorda? Você discorda? Eu acho que ela é linda e talentosa. Mas é chata? Você é quem diz. O cantor rapper americano Drake veio para o Brasil e se mostrou um nojo de pessoa. Trouxe seu próprio cozinheiro, trouxe até mesmo sua água dos Estados Unidos, se recusando a beber a água aqui no Brasil durante o tempo que passou para fazer um show no Rock in Rio. O cara foi considerado por muitas celebridades brasileiras como um porre de pessoa. Ele se desculpou e disse que vai voltar ao Brasil a qualquer momento para fazer um show. E você, iria sim ou não? Jô Soares é considerado um dos maiores entrevistadores apresentadores da história da TV brasileira. Um grande escritor, um grande comediante, humorista, tem história para contar. Mas tem gente que diz que ele não gostava muito de se aproximar dos fãs em sua plateia durante o programa do Jô na TV Globo e também do Jô Soares 11 e meia no SBT. Mas você, o que acha? Será que é intriga da oposição e Jô Soares é um cara super simpático? Sim? Não? Porque Juliano Casarré é um dos atores mais talentosos da nova geração na TV e no cinema brasileiro. Muita gente adora o rapaz. Mas quando o assunto é ele e a imprensa, tem vários jornalistas que dizem que ele não é. Não é e nunca foi. Talvez será um dia um cara simpático. Bom, Juliano é talentoso, reservado, leva a vida na dele. Você acha que querer levar a vida reservada é chatice? É ser um cara antipático? Sim? Não? Por quê? Já a cantora Paula Fernandes já foi talvez a maior promessa feminina da música brasileira. Muita gente contratou shows dela assim que ela apareceu na mídia. Mas muita gente se arrependeu. A moça não era legal para tratar os fãs em camarins. Não tratava nem mesmo quem a contratava para shows. E por isso, a agenda dela caiu muito. Tem muita gente que diz que ela gosta mesmo de fazer amizade com cantoras americanas. Mas quando o assunto é tratar bem contratantes e fãs brasileiros, é outra coisa. Já a Sabrina Sato foi talvez para nós a grande surpresa. Mas a gente recebeu a seguinte revelação. Durante as gravações do seu programa ou dos seus programas na TV Record, ela não é muito chegada nem a tirar fotos, nem a tratar bem os telespectadores, aquele pessoal que vai para o estúdio conferir a gravação do programa. Dizem que ela nem chega perto dos seus fãs. Bom, nas redes sociais, ela é sempre muito simpática e sorridente. Será que é verdade? Sim ou não? Sandy é talvez uma das cantoras mais vitoriosas da música popular brasileira. E já tem gente que a acha e deixou essa declaração em nosso Instagram, dizendo que Sandy é uma patricinha, que ela não sabe sobre os interiores do Brasil, já que sua música foi sempre voltada para o pop americano. Bom, já dizem que ela talvez não queira receber os fãs em camarins e também nos aeroportos pelo Brasil. Tem gente que acha ela chata por não mostrar fotos do filho. Silvia Abravanel é talvez uma pessoa que não esconda as suas verdades. Ela até já chegou a, digamos que, brigar com os companheiros de palco ao vivo e o Brasil inteiro pôde presenciar isso. Tem gente que diz que ela está no lugar errado apresentando o Bom Dia e Companhia do SBT, já que ela não tem simpatia para isso. Mas você, acha a Silvia Abravanel uma cópia do Silvio Santos? Acha ela simpática? Será que dá para ser apresentadora? Já a atriz Sophie Charlotte já foi uma das maiores promessas da TV Globo. Tinha gente acreditando que ela rapidamente seria estrela de uma novela das 21 horas do Plim Plim. Mas isso não aconteceu. É que existem pessoas que comentam que ela não é muito simpática nos bastidores de gravações, de novelas e até já se envolveu em algumas polêmicas por não tratar bem os fãs em uma edição do Rock in Rio. Será que é verdade? Será que é mentira? E aí, entre esses famosos, você discorda de alguém? Você concorda? Você colocaria alguém nessa lista? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, escuta a trilha sonora aqui do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Aquele beijão. Tchau, tchau.